Obrigado, Mariana, pela excelente apresentação novamente. Acho que, apesar do adiantar da hora, a gente tem uns 10 minutinhos aí para poder aproveitar vocês aqui. E eu gostaria de envolver a plateia, e nós tivemos aqui a apresentação de três métodos terapêuticos percutâneos, que têm um custo alto, que está disponível para alguns pacientes privados e de convênio, não para o SUS, apenas a TAV para o SUS. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de vocês, vocês podem levantar a mão, quem de vocês...